Agora está! Ah é? Só agora? Mas no final... Olha que amo toda a janga! E carregaste no zoom, de certeza! Espera aí, agora está a fazer zoom? Sim, está melhor! Pensava que estava a gravar! Este caralho daqui e nada também vai perceber que há um lugar de vaga ali Desculpa! E vai deixar de emparnar comigo! A intenção era essa, era encostar a minha perna à toa Pessoal é só para dizer que estamos na Suíça já Estamos juntos! E eu, este caralho Este caralho, este caralho Este caralho tem de fome! É o que este caralho tem! O que é isso? Isto é uma camera! Olha isso é fixe! A Vanessa, a famosa Vanessa Está para fazer vidas E o Filipe, o Pedro? É o traineiro! É o holandino! Já vamos explicar porquê A traineiras Porquê que é o traineiras? Tem os sapatos assim O pé dele é isto! Sim! Olha, e tem dois amigos! Deixa eu fazer zoom! É o Gui e o Ruscas! É o Gui e o Ruscas! É o Gui e o Ruscas! Só vamos agora a jantar! É o Gui e o Ruscas! Ah, caralho! Traineiras! Quem é que vai ser o tacho? Não faço a ver, mas há de ser qualquer coisa português! Ou não! Ou vai ser como o Pedro Alves diz Que é o Fongiu de Raclette Por acaso o Fongiu é muito bom! Dá-me a dia para aí! O Fongiu? Ui Jesus! E a Raclette também é muito bom! Mas eu para a Raclette Eu já não jogo ténis há muito tempo! Já estamos no almoço! Não é falta? E temos o Rocha Temos o Cagão Cagão! Se abre! Cá está! Está tudo bem? O Tacho estava bom? Obrigado por terem comido! Olha uma coisa a dizer! Quer dizer uma coisa? Quer dizer uma coisa? Não! Já almoçámos! Bebi um whisky de 62% de volume ou o caralho que era! Estou aqui como o Aço! Mas também tal como o Pedro também! O whisky não era 69% era 60,8% Eu não disse 69! Não disse 69! Foda-se! Basta-me-se-a-go-sado nos comentários que eu disse 60 e tal! Se disseste 69, tal porcento! Bebi um whisky de 60 e tal porcento de volume ou o caralho que era! É de 60,8% É o problema da malta não não percebes? Sim! É que vai logo para a cena da maluqueira Ai o whisky é mesmo marado porque tem 69% e ligas a cena do whisky com muito volume alcoólico e com 69% e o cagre! Não! Esquece! O whisky não tem nada a ver com 69% nem nada! É de 60,8%! E é um whisky normal! É um whisky normal! Porque eu cada vez que punha os queixos e respirava-me É normal! Órgãos meus apodrecia-me! Exatamente! Mas isso é porque tu não estás habituado a fazer muitas merdas com os queixos! Estás a perceber? Ainda bem! Ainda mal! Sabe porquê? Porquê? Porque por exemplo não sabes apreciar um whisky de 60,8% Embora falasses nos 69, tal porcento que é uma merda que tu tens que fazer de queixos! Não é nada! João Paulo, o Pedro fez-me pizzas! Ainda a foder! Ainda a foder! Tive que dormir um sono! Porque aquele whisky fodeu-me bem! Começou-me a dar a puta da sorna, olha! Da maneira que me deitei foi da maneira que fiquei! Muito final! Agora vou lá em baixo pavar um cigarrinho À espera do paneleiro de Pedro Alves me diga alguma coisa Que eu trouxe escova de dentes mas não trouxe pasta de dentes! Boba Alexandre Santos! És o maior! E pronto pessoal agora vamos ter com o Pedro Alves porque eu preciso lavar os dentes Não sei nem que pôs aquela merda! E pronto! Vamos lá até com ele! Não vos mostrei o meu quarto! Ah! A qualidade de vida! E a cagadeira! Que está um cheirão de merda do caralho! Que é normal! É tudo espelhado! Tudo espelhado! Olha a festa merda! Qualidade! Vamos pôr no caralho! Já está agora! Olha aí! O que é que me falta? Juízo! Siga! O meu quarto é o... 506 ele disse que era o 502! Siga! Ele dá para fazer uma cena de terror! 502! 502! 502! Oi! Vai! Já! Aqui! Fodias-te! Estás a cagar! Chegou a Vanessa! Ai! Caralho! Para quem é que foi? Foi para ti! Estou à espera do Pedro porque eu preciso lavar os dentes e... Está fodido! Olha meu amor! Sabonete! Já lavaste com sabonete? Não quero saber! Mas estamos a falar de Dove ou daqueles de Glicerina? Não! De Glicerina! Ai! Tchau! Pronto! Vamos tentar ao João Paulo! Jota! Jota! Os colhões! É o Alexandre Santos! Espera aí! Tchau! Pasta de dentes! Empresta-lhe a pasta de dentes! Para mim, se acha? Foda-lhe! Foda-lhe! Ah! Tu veias-lhe! Atual eu não te disse que precisava lavar os dentes! Onde é que está a puta da pasta? Eu não percebo estes filhares da puta! Eu também me esqueço! Posso passar aí para lavar os dentes? Pensava que ele estava na tanga! Mas eu não estou na tanga! Tu não me vias-lhe! Olha! Tanto tu levas! Anda! Espera aí! Tu não sabes para o que vens? Não! Eu não! Foda-lhe! Opa! 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 E eu! Vem o Tonto Abdonado e perguntei! Olha! Oh! Aos meus sobranços! Você vai encaminhistar os... As candidatos? E eu não! Os 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 fazemos! Mas eu foda-se, isso não é assim, não é, não é? Posso falar qualquer coisa assim, não tem que estar ali. Eu vou encher as caixas. Para que ele se veja, eu falei que está ali no chão. Fico aqui no quarto. E eu... Onde é que tem essas caixas? Eu lá... Vou embora. Eu ajei fora? Eu já falei. E essa ela assim, tá? E eu não chupo merda na espada da lata. Eu vou... É isso aí. O meu... O meu... Pode ver quem é? Espero que... Suiza... Fim de lá. Eu estou chegando mais tarde. Eu estou chegando a gravar minha comida. Eu estou chegando a gravar sua... Eu estou chegando a gravar sua vida. Ela... Comparei ela. Agora está tudo aqui na puta da sornice, Deus e Pedro Alves aqui. Mané! Apanheça! Mané! Amba! Pipoca! Pi, pipoca! Coroa! Agora vamos para a noite, não é? Agora vamos! E agora vamos para onde o destino nos levai? A noite? Não diria melhor. E onde é que a gente vai? Mané! Não sei! Mané! Se tu comeses mais novo já devias saber, já devias ter tudo controlado. E eu? Sim! Porque és mais novo! No fim do espetáculo não houve mais gravações. Ah! Pena! Também não fomos para o lado... McDonald's. Ainda fomos aqui e ali, mas... McDonald's. A comer é que somos felizes. A cama já feita num canho cheia de relso. A minha vista, eu não tinha mostrado a minha lista, mas olha, é uma vista digna de um gonão. Porquê? Porque está cheia de linhas. Pessoal, já estamos a ir embora. Levámos sempre o Deus conosco que já está, Nazareno. O que é que se passa? Estou a dizer o pessoal que vamos agora de volta para Portugal. Já dei o jogo a este gajo. Para o Porto! Ah, atenção! Eu também sou do Porto. Mais nada. Eu estou para ver o nosso motorista. Mas não sei falar a Porto, já. Estou para ver o que é que é o jogo. Mas acho que aquilo tem bom aspecto para acender as briquetes da lareira. Também, também. Sabes qual é aquele jogo de Cardos Against Humanity? Não. Também não precisa saber porque não tem nada a ver. É que ele é tipo uma cena que tem dilemas e perguntas e tu tens respostas. Ok. Ah, é estilo Pictionary, não é? Não, nada a ver. É muito melhor. É mais agressivo. Monopólio? Não. Eu nunca mais joguei Monopólio na minha vida porque a minha família é muito sério aquilo. Quando eu caio na prisão fui violado sempre. E pronto. E tu vais jogar esse jogo. O top. Vamos tentar. Vamos tentar. Os mostras de jogar com amigos. Aquilo é difícil. Os problemas da rua ou as filhas da puta. Vamos embora agora. Vamos ver um voyage por Portugal. Vou-vos mostrar uma coisa. O Alexandre apaixonou-se. Aquela menina ali. Onde é que ela está? Onde é que ela está? Onde é que ela está? Onde é que é? Não é? Onde é que ela está? 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 Ele está apaixonado por ela. O que? Faz zoom, faz zoom. Ai, não me deixa o caralho na volta, na volta, na volta, na volta... Ai, ai, ai... Já está a escaldir, já está a escaldir, já não cai agora. Já não cai agora. E é sempre bom esta malta nova conviver com a malta mais velha porque aprendem algumas coisas. O lugar já está livre. Olha, esta é ela, repare aí. Ela vai sentar. É por esta moça que o Alexandre está apaixonado. Olha ela ali. Ah, é a Alexandre. Ela já está livre. Pessoal, há quem te diga que Deus não dorme. Jesus Nazareno. Jesus não dorme. Não, mas já fodeu pessoal. Já em território nacional. Deixa eu baixar a música. Onde é que é a música? Baixa a música. Se não fale-me nos direitos de autor eu não ganho dinheiro neste vídeo. Já estamos a ir e já estou aqui com o João Siabra. Correu bem na Suíça? Foi espetacular. Ele também esteve lá na Suíça. Sim, mas foi num outro sítio. Foi num sítio fixe. Não, porque era neve. Nosso tempo estava bom porque eram bons comediantes. Na vossa cena. Como era merda só. Era rocha, tu e o caralho. Foi merda. É neve para vós. Não, não é neve. A neve é nos sítios fixe. No Natal tem neve. O Pai Natal tem neve. Estamos quase na Páscoa já. Está bem, mas o Pai Natal tem neve porque é um gajo fixe. Os gajos chungas é que só tem merda. Porque és tu. Eu estou perdido. Não sei se já reparaste. Pois já. Estamos a tentar ir comer. Sim, vamos comer. Vamos almoçar. São três. São três e meia. Estou perdido. E nós vamos almoçar porque saímos de lá sem almoçar. Com 40. Quando a gente chegar. Ora bem, eu vou agora estalar aqui os dedos. E quando fizer assim. Já estou no jantar, ok? Bora para lá. Pois é. Já estamos aqui. No restaurante. Mas já está. Já foi no fim. Já foi no fim. Mas quem é que foi, Sonia? Já te filmei antes. Não podes filmar as nossas damas, meu. As nossas damas. Como é que se chama? Eu vou te explicar. As nossas damas são eu. É a nossa gruta do Alibaba. Estás a perceber. A gruta do Alibaba? Ela. Eu espero que não entrem nessas histórias com o Alibaba. Não, não, não. São elas que têm tudo. O que é nosso. Percebes? Tanto. As pessoas não se sentaram. Está a falar bem, Sonia? Está. Filma ou se abre. Está vendo? É só para dizer que eu não estava perdido. Eu cheguei aqui porque eu sabia o caminho. Aquela é a minha princesa e esta é a rainha. Passa assim que presta. Está bom. Cá está. Vistes? É que é preciso saber. Olha para isto. Isto é que é bom. É bom que é fora. É, é, é. Às vezes é até melhor que Coana. Consegue ser melhor que Coana. E temos aqui o Rocha todo inchado. Parem na cara do Rocha todo aqui. Todo inchado. É um Transformer. Vistes? Já vendo? Vou pedir. Que é... A culpa é daquele filho da puta. É por causa destas merdas. Eu só fui uma vez convidado para o Jantar dos Amoristas. Uma vez. És mentiroso ao filho da puta. Espera aí. Agora está a fazer zoom. Sim. Está melhor. Pensava que estava a gravar. Estava uma bolinha vermelha ligada. Afinal não grava. Olha, sabes quem é a pessoa que está toda contente desta merda de não ter estado a gravar? Eu sei. É, está. Está toda contente de não ter gravado. Vem lá. E vais trabalhar. E vou. Já sabes que vou na boa e tudo. Olha, vai-te a foder. Quer dizer, só depois de bebes os copos é que achas que trabalhas tudo e mais alguma coisa. Olha, olhei. Está a foder. E pronto, pessoal. Já estou a ir para casa. Foi um fim de semana atribulado. Mas agradeço todos os dias ao universo por ter momentos como este. Estou a falar bem ou não estou? Se abre. É, só espera que não te cagas depois do copo comeste. Foda-se. O que é a puta é? Vai-me sair os fios de camarão pelo cubo. Olá, pessoal. Chau aí. Espero que tenham gostado deste vídeo. Foi um bocadinho da minha vida. E volta para lá, ô filhos. Se abre, queres alguma coisa? Não te cagas. Não. Chau aí.